Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Touro, você está em um momento crucial em que sua vida está prestes a mudar significativamente. O universo está alinhado para lhe trazer novas oportunidades e transformações profundas que podem redefinir seu caminho. A mensagem central para você é a importância de manter uma fé firme em seus próprios sonhos e no processo de manifestação. Os anjos e guias estão dizendo que você tem feito um excelente trabalho, atraindo as circunstâncias e pessoas certas para você. Este é um momento para confiar em si mesmo e em suas intuições. Sua fé e seus hábitos são os principais fatores que determinarão seu sucesso. Se você acredita em sua capacidade de manifestar seus desejos, estará no caminho certo. Hoje é um dia para prestar atenção aos sinais que você recebe, pois eles podem se manifestar por meio de sensações, imagens ou coincidências. Essas intuições não são simples caprichos. São mensagens diretas de seus guias espirituais. Sua capacidade de captar essas mensagens será essencial para avançar em seus objetivos. Se você se pegar pensando em um projeto ou uma ideia, considere que essa ideia pode ser um guia do universo para o que você deseja alcançar. Também é crucial que você se concentre no que quer alcançar em vez do que quer evitar. Ao definir claramente seus objetivos e visualizar o sucesso como se já o tivesse alcançado, você estará abrindo portas para novas possibilidades. A chave é viver como se seus desejos já tivessem se manifestado, o que permitirá que você os atraia para você mais facilmente. Em termos de amor e relacionamentos, o 4 de Paus e os Amantes indicam que você está no limiar de formar conexões significativas com pessoas que fazem parte de sua tribo espiritual. Esses relacionamentos não só trarão harmonia para a sua vida, mas também ajudarão você a crescer em seu caminho pessoal. Mantenha a mente aberta e o coração receptivo às novas experiências e relacionamentos que estão por vir. No âmbito profissional e financeiro, a mensagem é clara. Tome medidas para materializar suas ideias. Confiança e conhecimento são seus aliados mais poderosos. Se você tem uma visão clara do que quer alcançar, certifique-se de agir com determinação. Não pare apenas no planejamento. Coloque suas ideias em ação e observe-as começarem a se materializar. Sua afirmação para hoje é Eu não traio meu futuro com meu passado. Isso significa que você deve se concentrar em seus objetivos e aspirações futuras, sem deixar que experiências passadas o impeçam. O poder da sua mente e suas crenças podem mudar sua realidade. Então use esse poder para atrair o que você realmente deseja. Lembre-se, touro, que cada pensamento e cada emoção que você cultiva tem o potencial de moldar sua realidade. Mantenha o foco no que você quer e haja com confiança e clareza. A mudança positiva está logo ali na esquina. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. A montanha. A montanha em sua leitura indica que você está enfrentando dificuldades, touro. Esses não são necessariamente problemas intransponíveis, mas obstáculos que exigem sua perseverança e determinação. É um lembrete de que, embora o caminho possa parecer difícil agora, a persistência o levará a descobrir novas rotas e oportunidades que lhe permitirão seguir em frente. Carta 2. As escadas. As escadas simbolizam a necessidade de tomar decisões importantes e passos em direção ao progresso. Você tem lidado com situações que não trazem paz e harmonia em sua vida. E agora é o momento de buscar um novo caminho. Não tome decisões levianamente, mas também não deixe a ansiedade paralisar você. Este é um chamado para agir com determinação e clareza. Carta 3. O 4 de copas. O 4 de copas reflete uma sensação de descontentamento ou apatia. Talvez haja algo em sua vida que você sabe que precisa abordar, mas a falta de motivação está te segurando. Esta carta o incentiva a confrontar esses sentimentos e não ignorar as oportunidades que se apresentam, mesmo que elas não pareçam atraentes no momento. A introspecção ajudará você a encontrar clareza e propósito. Carta 4. O 6 de ouros. O 6 de ouros sugere um equilíbrio em dar e receber. Esta carta pode indicar a chegada de ajuda financeira ou reconhecimento de seus esforços passados. Se você tem trabalhado duro, agora pode começar a ver as recompensas. Também pode significar que você precisa ser justo e generoso, compartilhando seus recursos e apoiando os outros. Carta 5. O cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas representa ação rápida e decisões decisivas. É provável que você encontre pessoas de signos de ar, gêmeos, libra, aquário, que o desafiam ou o forçam a agir rapidamente. Este cavaleiro também pode indicar que alguém em sua vida está sendo direto e direto, o que pode ser difícil de lidar, mas necessário para o progresso. Touro. Hoje é um dia para enfrentar as dificuldades com coragem e determinação. As cartas sugerem que você está em um ponto em que é crucial tomar decisões importantes que o levarão a uma maior abundância e paz. Não permita que a apatia ou a ansiedade o impeçam. Em vez disso, busque equilíbrio e clareza em suas ações. Ajuda financeira e reconhecimento de seus esforços estão no horizonte, mas você precisará ser justo e generoso. Mantenha a calma diante de desafios e críticas e lembre-se de que o caminho para a abundância requer resiliência e sabedoria. Forças invisíveis estão a seu favor, guiando-o em direção a um destino mais brilhante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, touro, a energia está a seu favor para manifestar prosperidade e boa sorte em sua vida financeira. O universo está lhe enviando sinais e oportunidades para melhorar sua situação financeira. Mantenha sua fé e crenças firmes, pois elas são a chave para atrair abundância. A maneira como você pensa e sente sobre dinheiro pode criar uma realidade onde a prosperidade flui para você sem esforço. É importante que você fique alerta às intuições e sinais que recebe. Eles podem vir na forma de sensações, imagens ou coincidências significativas. Sua capacidade de capturar e seguir esses sinais determinará seu sucesso financeiro. Se você tem uma ideia ou projeto em mente, considere que eles podem ser guias do universo em direção ao que você deseja alcançar em termos financeiros. Não hesite em tomar ações concretas para manifestar seus desejos financeiros. Visualização e planejamento são cruciais, mas colocar essas ideias em ação é o que realmente fará a diferença. Hoje é um bom dia para definir suas metas financeiras claramente e agir sobre elas com determinação e confiança. A afirmação para si mesmo no reino financeiro é Eu não traio meu futuro com meu passado. Isso significa que você deve se concentrar em seus objetivos futuros, sem permitir que experiências passadas o impeçam. Sua fé e crenças têm o poder de transformar sua realidade financeira, Então use-as a seu favor para atrair a prosperidade que você deseja. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de agosto são 9, 48, 7, 15, 44, 6 Amor diário No reino do amor, touro, você está no limiar de formar conexões profundas e significativas. O universo está alinhando você com pessoas que fazem parte da sua tribo espiritual. Aquelas que estão em harmonia com você e que contribuirão para o seu crescimento emocional. As cartas indicam que você está atraindo relacionamentos para a sua vida, que não só trarão felicidade, mas também um senso de pertencimento e compreensão mútua. Os amantes e o 4 de paus sugerem que você pode estar prestes a encontrar ou fortalecer um relacionamento significativo. Este é um momento para abrir seu coração e ser receptivo a novas experiências e conexões. Mantenha a fé de que você está atraindo a pessoa certa para você. Os relacionamentos que se formam agora têm o potencial de serem duradouros e profundamente gratificantes. É importante que você permaneça fiel a si mesmo e às suas crenças no amor. Sua fé e confiança no processo de manifestação desempenharão um papel crucial em atrair o relacionamento que você deseja. Visualize e sinta a excitação de estar com seu parceiro ideal, como se vocês já estivessem juntos. Esta prática atrairá esse relacionamento para você mais facilmente. A afirmação para sua vida amorosa é Eu vivo como se meus desejos já tivessem se manifestado. Isso ajudará você a manter uma energia positiva e atrativa, facilitando a chegada daquela conexão amorosa que você busca. O universo está trabalhando a seu favor, então mantenha a fé e a abertura emocional. No trabalho No local de trabalho, Touro, este é um momento para agir com confiança e determinação. As cartas indicam que você está recebendo orientação e apoio de seus guias espirituais para avançar em sua carreira. A chave para o sucesso em seu trabalho está em sua capacidade de combinar intuição com ação concreta. Ouça suas intuições e siga os sinais que receber, pois eles o guiarão para as oportunidades certas. A mensagem de hoje é clara. Não pare apenas no planejamento, coloque suas ideias em ação. Defina suas metas profissionais claramente e haja com determinação. Se você tem um projeto ou uma ideia em mente, este é o momento de colocá-los em ação. Confiança e conhecimento são seus aliados mais poderosos no local de trabalho. Seja proativo e procure oportunidades de aprender e crescer em sua área. Treinamento e desenvolvimento profissional ajudarão você a ganhar confiança e tomar decisões informadas. Não hesite em investir em sua educação e procure mentores que possam orientá-lo em seu caminho profissional. A afirmação para sua vida profissional é Eu tomo atitudes com confiança e clareza. Essa mentalidade permitirá que você avance em sua carreira e alcance com sucesso seus objetivos profissionais. O universo está a seu favor, então confie em suas habilidades e siga em frente com determinação. Saúde Quanto à sua saúde, Touro, hoje é um dia para prestar atenção às suas intuições e sensações físicas. Seu corpo e mente estão profundamente conectados e é importante que você ouça os sinais que eles lhe enviam. Manter uma mentalidade positiva e uma fé firme em seu bem-estar pode ter um impacto significativo em sua saúde geral. A chave para manter uma boa saúde é a clareza de intenção e a consciência de seus pensamentos e emoções. Seus guias espirituais estão lhe enviando mensagens por meio de seus sentimentos e intuições. Preste atenção ao que você sente e siga os sinais que o guiam em direção a hábitos mais saudáveis e maior bem-estar. É importante que você tenha uma abordagem equilibrada para a sua saúde. Praticar meditação, exercícios regulares e uma dieta equilibrada pode ajudar você a manter um estado ótimo de bem-estar. Ouça seu corpo e responda às suas necessidades com cuidado e atenção. A afirmação para sua saúde é Estou ciente de meus pensamentos e emoções e cuido do meu corpo com amor e atenção. Essa mentalidade permitirá que você mantenha um equilíbrio saudável e atraia bem-estar para a sua vida. Confie em sua capacidade de permanecer saudável e forte. Família e amigos No âmbito familiar touro, as cartas indicam que você está atraindo harmonia e compreensão em seus relacionamentos familiares. Este é um momento para fortalecer os laços com seus entes queridos e criar um ambiente de amor e apoio mútuo. A energia do universo está a seu favor para trazer paz e felicidade ao seu lar. É importante que você mantenha uma comunicação aberta e sincera com seus familiares. Expresse seus sentimentos e ouça os outros com empatia e compreensão. Os relacionamentos familiares podem ser uma fonte de grande força e apoio se forem tratados com cuidado e amor. Sua fé e crenças também desempenham um papel importante em seus relacionamentos familiares. Mantenha uma atitude positiva e confie que o universo está trabalhando a seu favor para resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos. Visualize e sinta a harmonia e felicidade em seu lar, e essa energia se manifestará em sua vida familiar. A afirmação para seus relacionamentos familiares é Eu cultivo amor e compreensão em meu lar. Essa mentalidade ajudará você a manter um ambiente de paz e apoio mútuo, fortalecendo os laços com seus entes queridos. O universo está a seu favor, então confie no processo e mantenha a fé. Compatibilidade Hoje, touro, sua compatibilidade com outros signos é influenciada por sua energia positiva e sua fé nos relacionamentos. Os signos mais compatíveis com você agora são Virgem e Capricórnio, que compartilham sua abordagem prática e amor pela estabilidade. Essas conexões podem trazer harmonia e compreensão para sua vida. Virgem, com sua natureza analítica e detalhista, complementa sua abordagem prática e determinada. Juntos, vocês podem construir um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo. Comunicação fluida e entendimento mútuo serão essenciais para fortalecer essa conexão. Capricórnio, com sua determinação e ambição, compartilha seu desejo de atingir objetivos e construir uma vida estável. Esse relacionamento pode ser uma fonte de grande apoio e motivação para ambos. A energia de hoje favorece a cooperação e o trabalho em equipe, o que pode levar a um relacionamento forte e duradouro. Aquário e Leão também podem lhe oferecer perspectivas interessantes e emocionantes. A originalidade de aquário e a energia vibrante de Leão podem adicionar faísca e dinamismo, AOS e seus relacionamentos. Mantenha a mente aberta e explore essas conexões com curiosidade e entusiasmo. Sua cor dá sorte hoje. Sua cor favorita do dia, touro. É verde esmeralda. Esta cor simboliza abundância, crescimento e renovação. Usar ou se cercar desta cor pode ajudar você a atrair energia positiva e prosperidade em todas as áreas da sua vida. A frase do dia. A frase do dia para você é, eu não traio meu futuro com meu passado. Esta afirmação lembra você de focar em seus objetivos futuros sem permitir que experiências passadas o impeçam. Mantenha uma mentalidade positiva e foque em seus objetivos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zodiac Attraction. Nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau.